O que é sobre? É isso, vamos fazer! O DF e aí você conversa! Duas vezes de cada, hein, família? GP! Solta o beat, GBC, né? Ai! O beat não acha? Aê, geral levanta a mão aí, rapaziada! Vamos passar aquela vibe! Vou puxar um grito! Chama! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Coloca a mão pro alto, que esse beat é de bandido! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Coloca a mão pro alto, que esse beat é de bandido! Oh! 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 Ei! Esse é o Dre, bota o ponto, você é o doutor estranho! Cê sabe que eu faço a rima que chega e soma! Esse aqui é o tal do doutor estranho! Estranho você já é, pra ser doutor eu faço diploma! Me chamou de estranho, só que o meu verso é sagaz! Dô risada do idiota, porque os dois são iguais! Aê! Você não é inteligente, a diferença não é ser estranho! É que eu sou apenas diferente! Oh! Oh! Aham! 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 Apenas diferente é que esse é o intuito! Cê é diferente pra caralho, cê é o MC bicudo! Oh tio! Esse é o conflito! Uma pose de quebrada pra rimar desfaz teu bico! Mas na moral! Cê não representou o instrumental e o doutor estranho salvando a sua realidade! Oh! Seu boçalce! Tá ligado meu parceiro! O verso é louco! Cês é pipoca e merece pipoca! Ai é que eu sou diferente, diferente no improvisado! Mas isso não dá em nada se cê não for diferenciado! Diferente todo mundo é, cê tá vendo aqui alguém igual? Só você fazendo rima achando que você é o anormal! Eu não sou anormal, pelo contrário, idiota! Sabe por que eu mostro que seu motherfucka? É porque você não me frustra! É que você é novo e sua geração claro que não me assusta! Oh! Oh! Ah! 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 Ele quer falar inglês, rimando na batida! Cê tá ligado que agora a moda é sua, acaba com a tua vida! Cê quer falar inglês em cima da batida! Eu falo faveladesse num babo ovo da gringa! Oh! Tomou corote até ficar online! H2O é essa punchline! Tá ligado mano que nós faz os versos assim! Cês não pega que nós tá com o flow super saiyajin! Oh! Mais versos? Ei! Oh! Ei! Você abaixou o calão e me chamou de motherfucker! Por isso que na rima esse que não é o esporte! Cê tem que entender rima que eu vou te dar um sacode! Eu honro minha coroa! É foco na minha mother! Oh! Foco na sua mother! Pivete! Só que eu vejo que você é o puff daddy! Pela postura! Você não tem literatura! E vai apanhar tanto! Nem adianta acupuntura! Ae família! Volta pra uma dupla só que cê achou que esse foi o melhor certo! Ae! Pro ordem de rima! Quem gostou das rimas do RZ e do Modesto faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Inverse e do Dre! 1 a 0 Inverse e Dre certo! E tudo que vai... Volta! Aquele formato! O beat é com o GP! Ae! Cê já sabe né? Deixa eu puxar esse! Ae! 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 Baila da estudante é a mais brava da pista Foco na batalha! Fogo nos assista Ae! Baila da estudante é a mais brava da pista Foco na batalha! Fogo nos assista Fogo nos assista Vou fazer isso ao vivo E que a Globo assista Vão nominee o resto Tá ligado meu parceiro que nós não tem Insta? Nós, tá nessa rua com os versos especialista Em mata nazista Aí cuzão, cê mata racista Cê tá ligado que eu tô nessa pista Então pode pá, que eu te ajudo Porque eu represento a minha melanina Então meu mano, você tá ligado e rimando Agora pesado que cê perde na track Meu mano, você não aguenta sempre é isso E o que exulta for o beat trap Honra a melanina, mas suas palavras foram vazias Falou do nazismo, relaxa Sua missão é falha, tipo Operação Valkyria Mano, ou, sabe que agora eu te mato Meu truta, cê sabe, literatura Meu mano, cê sabe esses dois Não tem a postura Esse cara faz biquinho, faz cara de mal E acha que é assim Porra, é pra comparar o quê? Pra ficar igualzinho as suas rimas ruins? Cê acha que é isso, cuzão? Faço rima não proceder, ele faz cara de mal Cê acha que o hip hop é isso, cuzão? Cê tem muito a aprender Não sou big, sou notório Hoje é o seu velório Nós ainda mata nazista, porque nós é Bastardos em glório E foda-se o resto, tá ligado? Nós é o orquestro E se o rap é uma poesia Adivinha quem é o maestro? Aí meu mano, cê quer ser maestro? Rimando agora rima interessa O que adianta cê ser maestro? Se não organizar a sua própria orquestra Cê tá ligado em rimando agora? Esse é o conceito Então pode falar, você é uma resto Sua rima ruim, nem com conserto O cara disse que eu faço pico Mano, calma, meu verso consome Na verdade se eu tivesse medo dessa discussão aqui Idiota, eu não tinha nascido um homem Mano, ou Sabe que agora o verso é sagaz? Isso é rima, idiota Não olha pra mim, você tá reparando demais Eu tô olhando pra você Tô olhando na bola do olho Pra você perceber que eu sou homem Só nessa rima cê sabe Que eu tô fazendo E tô voando igual drone Você falar que você é homem Tem coragem Na moral, você não é de fé Minha mãe me carregou nove meses Ela tem muito mais coragem Olha que ela é mulher Porra Aê O que é que tá com o meu filho? Porra nem de rima, família Quem gostou das rimas do inverso e do dre Faz muito barulho É isso Diferentemente barulhos pro RZ e pro Modesto Vamos focar e botar em um só em família Dre e inverso Modesto e RZ Então fica terceiro round muito louco Grito o quê? Só o RZ Um só, um só RZ e Dre Para o ímpar RZ de cada Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hippe Hoppe Se cês amam essa cultura Como eu odeio as viaduras Grita hippie Hoppe Hoppe Mano, mano, mano Massimo respeito Aê, 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 aê Mano Ó Você falou da sua mãe Deu até orgulho Só que sinceramente Levou muito barulho Só que meu mano Tem um sequela Saiba que a minha mãe faleceu Fala que eu tô honrando ela Ei Claro que gera barulho Fala de mãe Sabe que eu faço agora Se esvai que todo mundo tem sentimento pela mãe Num país onde todo mundo é negado pelo pai Fui negado também Eu compartilho da mesma dor Mas ela me ensinou a ser um sujeito homem Um vencedor Por isso, meu truta Eu não sou moleque E as minhas cicatrizes são curadas nesse rap Ela também me ensinou Mas é verdade no Icrua Ela teve tempo trabalhando Eu aprendi na rua Cê sabe que eu faço freestyle que é louco O rima agora representa o bambata Eu aprendi a chegar na rua e botar minha cara Também respeito o bambata Meu amigo no free Só que minha mãe foi foda Inspirou Foi tipo como o G No free Mano Te explico sem tristeza Improvisava a comida Minha maior freestyler É você Você falou que você gosta de bambata É assim Liguei pra minha mãe te dar batalha Rafael Bombata nesse exe em si Que acha que é bom E quer jogar o ego pra cima de você Mas não parece de um prego E acha que tem pra ceder Na verdade, tá vendo, meu truta Sem heresia Vem trocar porradaria Que eu te ensino a poesia Meu mano Tá vendo, sua rima é vazia Vai escutar o Ambuto John Com a MCs de heresia Que porradaria Cê não entende Rima de improvisada Que eu vou te matando Agora aqui nessa levada Cê quer fazer rima Mas cê tá no abate Minha porradaria é lírica Cê não entende desse combate Só pantilário Atrás de pantilário Fazer o que Aê Por ordem de rima Naquele naipe Sincero Quem gostou das rimas do Dre Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para as rimas do RZ Três semifinalistas Junto com o inverso Parabéns Para a batalha Para o parábio Porém Parabéns